A 21ª Feira Nacional da Soja foi aberta pelo governador José Ivo Sartori. A solenidade ocorreu nesta sexta-feira no Parque de Exposições de Santa Rosa. Nós estamos olhando o conjunto como um todo e ele é importante para a celebração de uma grande colheita no estado do Rio Grande do Sul. Ele representa 44% diretamente do produto interno bruto do Rio Grande do Sul. A Fena Soja marca o encerramento da colheita do grão no Brasil. De acordo com a Emater, o Rio Grande do Sul irá colher mais de 16 milhões de toneladas de soja na safra neste ano. O desenvolvimento que nós vemos, percebemos nesta região é fruto desse grão dourado que aqui pela primeira vez foi semeado. O preço nacional da soja é Santa Rosa. O preço nacional da soja é Santa Rosa.